Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, vai ser rápido, é só para tirar dúvida do seu Agências Lau Ramos, que trabalha com manutenção de geogamer, mandou um controle, acho que um analógico no controle, para ver se dá para utilizar na dessoldadora, que ele ficou curioso para saber antes de comprar, então eu falei para ele que poderia enviar os analógicos, e para ver se a gente fazer teste aqui, para ver se vai funcionar, beleza, não botei o, deixa aparecer o endereço dele aqui, porque eu não sei se eu tenho autorização para isso, ok, então ele trabalha com manutenção de videogame, então ele me mandou aqui, isso aqui é, botou para preencher espaço, não é nada não, então, isso aqui é o analógico, né, o controle já está desmontado, beleza, então eu estou com a máquina a 380 graus, beleza, então vamos lá, vamos ver se eu consigo dessoldar isso aqui, fazer uma experiência, tirar a dúvida dele tá aí ó, vou subir um pouquinho a temperatura, porque essa é uma placa dupla face, então pode ser para calor para caramba, então eu estou tirando primeiro os aterramentos vou continuar aqui aqui no caso, eu consegui tirar mais os aterramentos aqui, né, aqui também deu uma soltada, mas eu aconselho, é, dar uma misturada com a solda que a gente usa em bancada, que é de chumbo mesmo, antes de dessoldar, vou fazer um teste aqui ó, a estação já está quente, vou dar uma misturadinha, porque essa ali de fria, ela é muito complicada para sair, ó, e aqui pelo que eu estou vendo, o interesse dele em saber se dá para realmente para trocar, né, ou, pela estação, porque tem trilhas muito finas do outro lado, e deve arrebentar, arrebentar a ilha, já era, né, agora saiu melhor, deixa eu dar um fluxo de solda, de repente, ajuda, mas sempre digo, pessoal, mistura com a nossa solda de chumbo, junto com a li de fria para ajudar a soltar, agora está indo e vamos ver se sai, ah, tem mais, tem uma chavinha aqui ó, tem uma chavinha aqui ó, tem uma chavinha aqui também ó, e aí saiu não tá aqui meu querido não arrebentou trilha nem nada não tem filha fina por aqui pois o interesse dele é retirar tá aqui também se ele é aqui ó na placa se ele de frio na solda de liga metálica de prata soltei beleza vou tirar agora aqui ele marcou aqui onde é para tirar vou tentar tirar isso tudo aqui também tá aqui na rua Vamos lá. Vamos esquentar um pouquinho a ilha. Aqui passa de... é quase um milímetro aí pra entrar no furo ali é mais complicado. No furo ali do... do bico aqui, entendeu? Então... Aqui é mais complicado. Vamos retirar agora. Vou tentar tirar aqui. Aqui ainda tá meio preso aqui ainda, ó. Tem que ter paciência porque é dupla face, então se não ficar tudo bem solto, eu levo a trilha junto. Esperar o calor chegar lá no outro lado. A placa dupla face é bem mais complicada pra trabalhar. Ó, preso aqui também, ó. Tem que ter mais paciência. Ele deve trocar muito isso aqui, né? Deve estragar bastante. Saiu. Bom, sai, né? Você viu a dificuldade só porque é lead free, é dupla face, né? Tem que ter paciência pra poder tirar. Mas não estragou nada, entendeu? Não tem marca de ferro ou nada aqui na peça, né? Normalmente o técnico, quando vai retirar, bota a solda aqui, né? O ferro de soldar aqui. Bota o ferro aqui e o sugador, né? Às vezes o ferro derrapa, né? Marca a placa. E aqui a gente não tem marca nenhuma, né? A gente não tem marca nenhuma aqui. Tá ok? Então soltou tudinho. Olha lá, os folhinhos tudo abertos. Beleza? Espero que tenha tirado sua dúvida. Qualquer coisa, você pode filtrar a compra da máquina, se você gostou. De repente, né? Vai ser interessante pra poder agilizar na questão de você não estragar. É... Não estragar a trilha, né? No caso, porque estragar a trilha é complicado. O controle, acho que isso aqui é do PS4. Aqui tinha um... Aqui tinha, devia ter um... O conversor DC-DC, né? Ele deve ter tirado. Pessoal, beleza. Pessoal, vou finalizar aqui. Vou pra edição. Beleza? Esse aqui foi o vídeo pro seu Angesle... Angesle... Ang... É... Angesle... Genceslau. Angesle... Ramos. Beleza? Desculpa aí qualquer coisa aí. Espero que tenha tirado sua dúvida, meu querido. Tudo de bom aí.